Agora é Raquel! 45! Tá sabendo que Raquel é preparada, né? Raquel é advogada. Foi delegada da Polícia Federal e procuradora do Estado. A sem currículo é... Calma que tem mais! Foi deputada duas vezes e secretária da Criança e Juventude de Eduardo Campos. Vê só! Caruaru era a cidade mais violenta de Pernambuco. Com Raquel na prefeitura, virou referência nacional na segurança. Delegada! É a fraca! Há seis anos, assumi a prefeitura de minha cidade. A gente conseguiu começar uma transformação de verdade. Reduzimos a criminalidade e fizemos o maior investimento da história em educação infantil. Pra cada passo que dei na minha vida, eu me preparei. Agora, eu tô pronta pra governar Pernambuco. Raquel, a mulher que Pernambuco quer.